Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito. Pessoal! Estamos aqui de frente para um One Enough, que eu me arrependo todos os dias de não ter postado todos os MVs, todos os 6 MVs, acho que é a mesma quantidade de integrantes, certo? Que eles fizeram toda uma história, eu demorei a entender. Pô, quando eu vi o primeiro MV, eu não sabia que não era um comeback, começa por aí. O primeiro MV que eles postaram, o primeiro single que eles postaram, não, era um comeback. E tinha toda aquela história muito legal. E aí no segundo, que tinha uma cronologia ali, eu não percebi que ia ter toda uma... todos iam fazer. Aí teve o terceiro, o quarto, o quinto, e quando eu vi já era tarde demais para postar todos, mas eu falei, mano, todo comeback do One Enough, eu perco a oportunidade de postar no canal de cortes. Seja por causa do cronograma que a gente tem para postar, ou seja porque a gente perde o time, cara, são vários motivos. Esse a gente não perderia de jeito nenhum. Eu gostaria de falar sobre um dos grupos que tem um conceito mais diferente dentro do K-pop. Eu não vejo nenhum grupo parecido com o One Enough e não tem nenhum problema em todos os grupos que bebem do mesmo conceito. Afinal, a música é feita de tendências e você tem que surfar nelas. Isso é inteligente. Mas é louvável o One Enough ter um conceito tão diferente assim. Eu acho bem interessante o que eles fazem. Não vou mentir para vocês, não sou o maior fã. Não é que eles não saem do meu top do Spotify. Mas eu acho um grupo interessante para a gente prestar atenção. Muitos acham que o crescimento do One Enough é perceptível daqui a um tempo. E eu acho que é um grupo para a gente ficar de olho. E que a gente não pode deixar de comentar aqui na live. Perfeito? Gosto das coreografias. Achei o tema desse comeback interessante. Não sei como eles vão colocar um pouco do conceito deles aqui. Uma coisa que eu tenho certeza. Acho impossível a gente não enxergar muito de One Enough nas músicas do One Enough. E vai lembrar, né? Eles eram da BBC. Empresa que não tem muito carinho aí. Por parte do público do K-pop, né? E que eles já trabalharam com muitos produtores que já trabalharam com o Luna, né? Enfim, se você nunca parou para dar uma olhada na discografia do Luna, vale olhar. Isso é um conselho para mim também. Não é que eu tenha parado para ouvir todas as músicas dele. Mas o pouco que eu vi, eu gosto bastante. Vamos ao comeback dos meninos. Que já teve sete membros, né? Hoje são seis. A gente teve a saída. De um dos integrantes já faz tempo isso. Os cabelos deles são muito lindos, mano. Sarrão do Roupa com ódio! Tá boa, tá na edição? Cara, isso é muito on-off, né? Ao mesmo tempo que esse conceito, carros, velocidade, ele tem estado numa tendência. Alguns grupos fazem esse tipo de conceito. A apresentação é o tom de aulas, né? Oh, o meu! A apresentação é o que ela estiver querendo? Tive pouco da coreografia nesse MV, né? Que é uma das coisas que mais me chamam a atenção, né? É bem visual Legal o pezinho Oh, o que é isso aí? O que é isso? O que é isso? Olha lá, solo, foda-se. Dance break. Eles tão vestidos, que é isso, cara? Obviamente, né? Mano, parando pra pensar enquanto a gente vê o MV... Vamos terminar ele aqui. Deixa eu dar uma voltada. Eu quero comentar algumas coisas do MV com vocês. Não é como se a empresa do Olanderf tivesse muitos recursos. Esse conceito me parece um conceito barato de se fazer e de fazer bem, sabe? Tirando os carros, que deve ser metade do orçamento do clipe, se não todo o orçamento do clipe. Pô, gravar nas ruas, gravar em alguns cenários assim, não me parece tão caro. E a única tela verde que eles usaram, que é essa, ficou bem bonito, mano. Ficou bem bonito. Você deixa o chão um pouco molhado, né? Isso já dá um efeito muito legal. Eles desfocaram um pouco o fundo, ficou bem bonito, mano. Cenário um pouco industrial, né? Quase cyberpunk. Passa um pouco essa impressão cyberpunk por causa das luzes, né? E a música tem... Tipo assim, esses graves eu sinto que é muito One and Earth também. Mas... A música acaba ficando muito... Muito... Muito porrada. Vou usar essa palavra. Porrada justamente por causa desses graves. É muito louco que a gente já ouviu algumas músicas com conceito mais sexy, mais tranquilos, com graves assim. Cenários, ruas de Gotham. A Gotham é muito escuro, né? Não é tão colorido assim. Ou vocês acham que é? A Gotham do Batman. Eu sinto que o que faz uma música, essa música do One and Earth, ser porrada, é o jeito que eles estão cantando. Porque se eles cantassem de uma forma diferente, facilmente poderia ser uma música mais calma do One and Earth. E o conceito também, né? Cara, eu sinto que é o MV mais bonito do que o Jove do One and Earth. E atuam, né? Eles parecem ser bons atores nos seus MVs. Eu sinto que é muito característico do S.M. também. A gente ouviu ontem na música do Mi-Hun. Com conceito totalmente diferente. Eu gosto. Desse boom-pizinho. E tá frio na Coreia, né? Deve ter gravado recentemente. Pô, eles usaram muito os cenários, cara. Trabalharam. O instrumento tava bem empurrado. E o BPM torando a música toda assim. Mas é o que eu venho falando. Isso não é exclusivo dessa música, né? Dentro do One and Earth. Essa música é bem One and Earth. Curioso pra ver os stages deles. É maneiro ver eles com esse figurino Main Street. Além desse vermelho aqui que... Terninho clássico. Eu voltei na hora que apareceu. Essa roupa é muito clássica deles. Eu tô ansioso pra ver eles dançando em outro figurino. Gostei muito da música. Que bom, Rod. Ele já tem uma discografia interessante. A semana inteira, menos na segunda e na sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Twitch. Então fica ligado porque a gente manda três vídeos por dia pra cá pra que você conheça o meu trabalho. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.